Cruzamento da direita e a aparecer o Ante Rebic para o 2 a 0. E em 3 minutos a equipa do Milan a marcar dois golos. Primeiro por Rafael Leão, agora por Rebic. Grande bola, muito bem. O jogador francês, Yassine Atli. O jogador que veio do Bordel, formado no Paris Saint-Germain. Assistência perfeita para o Croata que só teve mesmo de encostar. 2 a 0, ganha o Milan.